No top 5 dos melhores momentos da web, começamos no número 5. Não sei se sabem, mas o CR7, sabem com certeza, surpreendeu na semana passada com o hat-trick, grandes golos, e entretanto com a abertura de uma clínica de implantes capilares. É verdade? O Cristiano abriu uma clínica de implantes. Esta semana surgiram várias homenagens, várias paródias. Bom, é o número 5 desta semana. Ora vai. Cristiano Ronaldo, o assassino. Com calma, que ele agora tem implantes capilares. O Messi disse para bazares. O Real Cardoso. Real Cardoso, a nossa velha. O número 4 desta semana, malta, atenção máxima. O número 4 desta semana temos algo do mais erudito e da mais fina flor dos vídeos virais da internet. Este vídeo quase entupiu o Twitter com tanta visualização. Apertem os vossos cintos, porque isto é uma senhora a lamber a sanita num avião. Número 4. 6 milhões de visualizações. 6 milhões de visualizações. Agora mais uma. São fenómenos como este que fazem na internet uma ferramenta de aprendizagem importantíssima. Aliás, mais visualizações que esta rapariga são mesmo o desafio do Salmão Parvalhão. Não sabem o que é? Não façam isto nunca. A internet sempre na vanguarda da erudição. Bom, no número 3, quando o futebol e a política se misturam, o que é que dá? Cocó. Exato. O eurodeputado Manel dos Santos meteu-se com o Sérgio Conceição via Twitter e o Sérgio Conceição não deixou a coisa assim. Ora vejam. Número 3. É o Conceição. Acho que nem devo comentar. Para já não sou obrigado a conhecer todos os parasitas deste país. Isto é a primeira coisa que me prazes dizer. E a segunda, aquilo que me deixa preocupado não é comentar as palavras dele. O que deixa-me preocupado é o estatuto dele, um eurodeputado que normalmente vive à custa dos dinheiros públicos, andar a espalhar ódio nas redes sociais em vez de trabalhar. Quer dizer, a partir daqui, ponto. Ponto. Osório, vai buscar. Não tarda as redes sociais, vão precisar de um vídeo-árbitro também. Para verificar se isto é xinganço ou isto resolve-se tudo com o emoji de um ursinho apaixonado e está-se bem. Não sabemos. No número 2 desta semana, a manifestação que levou milhares de estudantes portugueses à rua em várias tiradas do país com palavras de ordem em defesa do clima, esta greve às aulas pelo clima teve ótimos cartazes. Não sei se vocês viram. Cartazes incríveis que afinal mostram que as aulas de EVT até servem para alguma coisa. Aqui fica o resumo de alguns dos cartazes com o musiquinho a acompanhar. Número 2. Os putos sabem-na toda. Ora vejam. Bora lá. Espero que haja pastéis de nata em Marte. Salvem a Terra, que é a única planta que me pisa. Se queres uma sauna, vai ao... O que é que eu estou sem camisola em Março? Exato. O inverno só é engraçado nos desenhos animados. Os dinossauros também achavam que tinham tempo. Ah, pois é. Bem, bem, bem. Parabéns a todos os que foram a esta manifestação. Vimos coisas absolutamente maravilhosas. Mas temos mesmo de passar ao número 1. Quer queiram, quer não. O número 1 desta semana... Eu só vou dizer isto. Luciana Abreu estreou um novo canal de YouTube. Imenso glamour. E zero orçamento de gasto em microfones. Número 1. Luciana Abreu. E o seu novo canal de YouTube. Quem sou eu? Eu sou a Luciana Abreu. E este é o meu programa online. Ok? Onde eu faço, digo, penso o que quero. E o que me apetece. Sim. Seguiram-se muitas reações ao primeiro vídeo do canal da Luciana. E eu espero que a Lúcia venha ao 5 em breve para nos contar tudo. Deixo-vos aqui algumas reações. Por exemplo... Ah, a fofinha underscore 49 diz... Finalmente a Lúcia de volta. Antes não tinha nada, agora já volta a ter tudo. Boa. E mais uma reação. O nome é... da Fockers Shellers. Muito bem. E ele diz, se ela um dia fizer um vídeo de unboxing de noção, eu vou ver o canal. Deixem lá. Não vale a pena falar-vos sobre isto.